Bom dia a todos, domingo, daqui a pouco parto para o sul da Bahia e norte de Minas Gerais, ver o que aconteceu com os nossos irmãos por ocasião das chuvas torrenciais na região. Agora quero fazer um pedido todo especial para você nesse domingo, como nunca fiz na vida. Aí tem um link, é um vídeo feito pelo Kim Paim de aproximadamente uma hora. Agora, você tem que assistir e repassar. O que está ali, entre outras coisas, o jogo do poder de forma documentada. Em grande parte, sabia eu de tudo aquilo, porque eu vivia o momento, eu era o presidente e tinha as informações que precisava. Obviamente não tinha como agir naquele momento. Uma das passagens que não está ali. Estava em 2019, faltava poucas semanas para eu indicar o PGR para o Senado. E um ajudante de olho trouxe o telefone e falou, Deltan Dallaiol quer falar contigo. Eu falei, não vou falar com ele. Porque eu não queria falar com ele, nunca tinha falado antes, por um motivo muito simples. Mas ele queria uma audiência comigo. Porque ele era, no momento, o cotado nas mídias sociais, como ir para o PGR, né? A pessoa certa para o PGR, como naquele momento também, a pessoa certa para o Supremo seria Sérgio Moro. E se eu tivesse audiência para ele, com toda a certeza, eu não ia indicá-lo para a PGR, mas ele ia sair com uma história pronta. Como eles faziam, por ocasião de alguns depoimentos, por ocasião da Lava Jato. Escreviam o depoimento e chamavam o cara para assinar. E ia falar o quê? Que eu teria feito uma proposta indecorosa para ele. Para salvar um amigo, um parente. E então, como ele não aceitou o Deltan Dallaiol, ia me acusar do quê? De parcial. Então, esse vídeo documentado, feito pelo Kim Paim, você tem que assistir. E tem que repassar. Para você entender, de vez, o que eu passo, a minha função, e o que querem para o nosso Brasil. É simplesmente imperdível este vídeo. Por favor, assista. Um bom dia a todos.